A Gak, montadora chinesa, dona da marca Ion, está trazendo novidades para o mercado automotivo com a chegada de um novo carro elétrico compacto projetado para competir diretamente com modelos como o BYD Dolphin, tá? Mas antes de trazer os detalhes dessa marca que estará aqui no nosso mercado próximo ano, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de crescer cada dia a mais e conto muito com a ajuda de todos, então vamos embora. O veículo, identificado pelo codinome AY2, foi mostrado em imagens iniciais que indicam sua apresentação oficial em novembro durante o salão de Kaihatsu, com previsão de lançamento no mercado em 2025. Essas primeiras imagens, que provavelmente atendem às exigências de registro do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, isso da China, destacam um design frontal diferenciado. A AY2 conta com faróis que remetem a pálpebras e elementos que também lembram a ideograma chinês, que é o Tian, que significa campo de arroz. Outros detalhes incluem uma entrada a sob o paralama, um porto de recarga na lateral dianteira e maçanetas semi-expostas, aprimorando a aerodinâmica de forma econômica. O hatch ainda oferece diferentes estilos de rodas de liga leve. A parte traseira do veículo apresenta uma linha de teto, que termina em um spoiler e lanternas com o mesmo padrão, Tian, sugerindo uma possível conexão com o nome do modelo. O AY2 promete ser uma opção forte entre os redes elétricos, rivalizando com o B.Y.D. Dolphin Mini, o Dolphin, não o Mini, temos o Bingo e o Volkswagen ID.3, com uma faixa de preço de cerca de 100 mil yuan, o que seria aqui no nosso mercado 81 mil reais. Eu sempre brinco que quando a gente pega um valor no mercado chinês, a gente pode pelo menos dobrar, então 81 mil seria aqui no nosso mercado uns 160 mil reais, que é o preço do Dolphin, basicamente, hoje aqui. O carro será construído sobre a plataforma elétrica AEP, já usada pelo ION-V de segunda geração. Essa estrutura de 400 volts suporta a tecnologia de caberto de silício e permite carregamento rápido de 3C, possibilitando o carregamento total entre 30 e 40 minutos, dependendo da capacidade da bateria, que é do tipo de fosfato de ferro-lítio. Todos os detalhes técnicos serão revelados em novembro, quer dizer, esse mês, mas ainda não saiu quando estou gravando esse vídeo. E na apresentação oficial do modelo, a GAC tem como meta atingir a produção de 1 milhão de carros ION até 2025, e está aumentando sua capacidade produtiva com novas fábricas na Tailândia e também na Indonésia. Em setembro, a chegada do GAC ao Brasil foi confirmada, junto ao anúncio de um investimento de 1 bilhão de dólares no país nos próximos cinco anos. A decisão foi anunciada após uma reunião entre o vice-presidente brasileiro, que é o Gerardo Alckmin, e o Feng Xinjia, presidente da GAC em Pequim. Esse movimento faz parte da estratégia da empresa de expandir sua presença no mercado global de veículos elétricos, acompanhando, na verdade, o exemplo de outras montadoras chinesas. Então, cara, a gente consegue ver, pelo porte e tudo mais, pelo sucesso do Dolphin, muito provavelmente esse veículo estará no nosso mercado, sim, para disputar diretamente com o Dolphin. E aí eu quero saber a sua opinião. O que achou do veículo? Sei lá, a gente não tem especificações técnicas, mas de questão de design, bate de frente com o Dolphin? Quando a gente tiver mais detalhes técnicos, né? Com a questão do tamanho de bateria, autonomia, potência do motor, esses detalhes a gente vai trazer aqui para vocês. Aí sim dá para fazer um comparativo melhor, né? Mas por enquanto, a gente só fica preso mesmo ao futuro lançamento e esse design que eu particularmente curti, tá bom? Enfim, muito obrigado, galera, por ter assistido até aqui. Deixa aquele like e se inscrevam no canal. Realmente é muito importante aqui para a gente. Valeu, falou e até mais.